Olá, meus amigos, então a todos, muito boa tarde, boa noite, depende de onde é que vocês estejam. Sabem onde é que nós estamos? Vamos! Estamos aqui na magnífica quinta da Valenciana. Espera aí, não podes mostrar o resto. São super discretos, eu digo para não fazerem barulho e rias agargalhadas. E onde é que nós acabámos de chegar? Acabámos de chegar agora mesmo à festa de São Martinho da Rádio Portugal. Somos nós! Um, dois, três! Bom demais! E então temos aqui o Miguel, o Miguel ao vivo. Mas Miguel, o que é que tens a dizer aqui para a página da Lajinha? Lajinha é o máximo. Esteve a tocar em Mafra, em Mafra. A nossa festa aqui acabou quase à mesma hora que ele terminou em Mafra. Mas este pessoal não arredou pé à espera do Lajinha e ele cumpriu a promessa. Ele disse, mano, nem que eu chegue a ir no fim, eu vou. E veio. Eu vou, 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 eu vou. Mas não é essa, mas não é essa. Bem, vocês já sabem que as lutações para o Top Mais estão a decorrer, não é? Vocês vão lutar no Lajinha, no escurinho do cinema. Não. O quarto do escurinho e das pipocas. Ah, é este que escreve aqueles comentários. Rapaz, estás lá e o, estás lá e o porco a bater neste gajo, que é este que vai escrever que está a parte das... Estamos tendo a escutar, mudamos de música. Mudamos de música. Vamos lá, vamos lá então, vamos lá. Ah, espera aí, temos aqui o Ricky. Ricky, anda cá. Oro, oro, entendo-te com ele. Anda cá. Porque é ele que está em primeiro lugar. Tu estás em primeiro lugar. Como é que fizeste isso? Não sei, não sei. Como é que adaste o subornar isto? Eu não disse nada. Apenas vou lá meter um like e digo gosto de toda a gente. Obrigado pelo carinho. E, pá, fiquei boca aberta por tudo. És um excelente cantor e eu não tenho nada. Zero, ao teu lado. Uma salva de palmas para ti. É mesmo, padre. Caralho, estou com a brincadeira. Eu estou com a brincadeira. Estou com a brincadeira. Que bom, Riki. Riki, Riki, Riki. Já vi durante três semanas de putot. Estou com a brincadeira. Estou com a brincadeira de bom para ficarmos a putot durante três semanas. Agora, já durante a semana, já portei a cabeça àquele senhor que ele não gosta das pipocas. Muita dizem que se ainda te oferecem porrada, que nem louves-se e calorias. Não faz mal. Olha lá, meninas e meninos, se nos oferecerem porrada para a gente dar no top, o que é que a gente faz? Se nos oferecerem porrada para a gente ganhar o top, o que é que a gente faz? Vamos à porrada. 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 Meu filho. Eu não posso dizer porque estamos em direto para o Facebook, mas vem lá sendo ver, são sete anos sem ir à praia. Vai lá. Estou em direto da festa São Martinho da Rádio Portugal sobre nós. Vamos à porrada. 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 Vamos à porrada.